Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês! Bem-vindas ao lote 87, o último lote, gente. Eu falei um lote que não tinha nada a ver. Com certeza vocês ficaram dando risada de mim aí, né? Esse aqui é o lote 87, contendo 30 peças variadas e está saindo a R$ 5,00 cada peça, tá, meninas? Vamos começar, então, com a primeira pecinha desse lote, que é esse vestido no tamanho G. Olha só, gente, é um vestidinho na malha e é a coisa mais fofa da vida, tá? Olha só que gracinha, super gostoso, assim, para usar no dia a dia. A próxima peça é esse vestidinho, provavelmente vai servir aí um P, olha só. Está intacto, tá, meninas? Uma gracinha, gente, olha. Dá uma esticadinha também, tá? Aí, eu tenho aqui a próxima peça, que é uma blusinha, gente. Que gracinha. Também, provavelmente, vai ser entre P e M, tá? Olha, muito fofinha. Ah, uma cor, gente, maravilhosa. Olha só que gracinha. Para colocar aí com vestido, com uma calça, uma coisa assim, ó. Uma pecinha que está maravilhosa. Que gracinha, né? Você sai de manhã, assim, e colocar com jeans, uma coisa assim, vai ficar maravilhoso. E é super quentinho, dá para aquecer bastante. Tenho esse vestidinho aqui, olha, que é no PM, ó. É um vestidinho assim, sem alça, no tecido. Olha que fofura, meninas, que é. Está uma gracinha. Olha, com elástico, gente. Que gracinha. E ele é forrado, sabe? Por dentro, o tecido mais gostoso. Tecido mesmo. Eu tenho aqui esse shortinho, que vai vestir entre... Acho que vai servir aí entre um 34, tá, gente? Então, eu ia falar assim, entre 34 e 36. Olha esse, que é o tecido dele. Olha só. Bem confortável, né? Aí, eu tenho essa outra peça, que é esse vestido. Esse vestido, ó, eu acredito que ele deve... Da marca Marron Glacé. Eu acredito que ele deve vestir quase um G, tá, meninas? Ele é mais transparente, mas eu acredito que o mais certo mesmo é M, tá, gente? Olha só, atrás ele é assim, tá? Olha, é um vestido que está numa cor bem bonita, né? Aí, eu tenho essa blusinha aqui, olha, no tamanho P, mas que veste M tranquilamente. Que é uma pecinha que está mais grandinha, tá? Ó, com esses bordados maravilhosos. Tenho aqui uma saia. Qual que é o tamanho dessa saia, meninas? É uma saia muito bonita. Olha só, ela é assim. Olha os detalhes, gente, que bonita. Eu acredito que ela deve vestir aí um 38, tá, meninas? Olha. É uma saia que está muito linda. Que marca é essa? Da marca Oxigênio. Tenho esse vestido. Pra mim, esse vestido lembra muito a camisola, tá, gente? Eu não sei se é, olha, mas ele é todo no lese. Só é transparente, tá, gente? Olha. Mas, eu acredito que se colocar aí com shortinho, dá pra usar. Olha que bonito que é. Eu achei um charme. Aí, eu falei assim, não, vou levar, porque tá muito bonito esse vestido. Uma gracinha. Aí, eu tenho essa blusinha aqui, caneladinha, olha, que vai servir um M, vermelha. Olha só pra vocês verem. Está perfeita, gente. Uma gracinha. Eu tenho essa outra blusa aqui, que provavelmente vai servir um G. Olha, ela é assim. Uma regatinha. Num tecido mais grossinho, olha. Está muito bonitinha. Tenho aqui essa roupinha, que é aqui, que é de dormir. Acho que eu dou uma engasgadinha aqui, né? Olha só que gracinha, meninas. Também está intacto. Deve vir cheio em 38, tá, gente? Olha. Olha que gracinha na fitinha. Eu gosto de mostrar essa parte pra vocês aqui. Olha, eu peguei, porque era assim, gente. Não tinha nada de bolinha. E agora que tá chegando frio, a gente quer roupas mais confortáveis. Aí, eu aproveitei e peguei essa aqui também, ó. Que de repente, pra fazer até uma combinação. Eu estou amando garimpar pijamas. Olha pra vocês verem. Esse aqui vai ficar... Esse aqui vai servir quase um G, tá, meninas? Mais confortável M. Olha só, gente, que bonito. Eu achei um charme e eu super pegaria pra mim, gente. Tá linda demais. Essa aqui, meninas, eu achei um charme. Aqui vai ter que fazer curadoria, tá? Mas está linda, está. Está compensando demais. Essa deve vestir um G também. Olha que linda, gente, dessa peça. Olha que maravilhosa, meninas, ó. Olha só, gente. Aí, só que aqui, ó, tá meio amarela de ficar parada. Então, você vai ter que colocar na misturinha, sabe? A misturinha que eu falo é com água oxigenada, sábado de coco e tal. Você joga uma água quente. Eu preciso fazer? Eu preciso, gente. Eu preciso gravar pra vocês esse vídeo, tá? Dessa misturinha pra vocês verem. Só que com água quente não se pode jogar em qualquer material que pode desbotar, entendeu? Com a mistura bem forte. E aí, é uma peça linda, gente. E eu só não coloquei ela na parte de R$7,00, porque eu quero agraciar o lote, sabe? Mas ela teria potencial e tamanho muito legal. É uma peça muito bonita pra ir pro lotinho de peças maiores, tá? Aí, eu trouxe esse vestidinho também. Olha que fofura. Ele é na malha. Ele é mais fresquinho com elástico aqui, olha. Ele vai servir um M, mas é um M bem grande, tá, gente? Pro dia a dia aí. Está ideal. Mais um vestidinho na malha. Olha que gracinha, meninas. Ele é assim. E aqui ele é assim. Vamos ver se estica. Ih, gente, estica, olha. Vai servir quase um G. Eu vi um ponto amarelo nele aqui também, que é de ficar parado. Aqui, ó. Não sei se vocês vão... Não vai dar pra vocês verem, mas aqui tem um amarelo, sabe? Então, já peça ficar parada mesmo. Faz essa misturinha. Pesquise na internet também, tá, gente? Se vocês quiserem. Porque compensa muito. Essa blusa, nossa, nessa estampa, gente, que gracinha. Essa é no tecido, olha. Vai servir aí entre P e M. Olha que linda, meninas. Olha essa estampa, gente. Que charme. Que maravilhosa, hein? Aí, eu tenho essa daqui, que está uma gracinha também. Linda, linda. Não tem o tamanho. Olha só, mas vai servir um M, tá? P e M também. Olha que linda. Maravilhosa, rosinha aí, né? Chegando a época, né, gente? Frio. Todo mundo quer usar roupinhas no xadrez. Eu trouxe essa aqui também, olha. Essa deve vestir um G. Está um charme. Tudo é coisa de lavar, gente. Lavar, passar, fazer a curadoria, que fica tão lindo. Olha só que gracinha dessa peça, que vai vestir aí um G, tá? Olha só. Mostrar pra vocês aqui os detalhes dessa peça. Olha esses botões, meninas. Que charme, gente. De florzinha. Aqui, essa parte daqui, é um tecido de algodão, tá? E aqui já é tecido mesmo, olha. É uma peça que está maravilhosa. Outra peça que está linda, linda, que vai servir quase um G, é essa daqui no lurex. Se não tiver lurex, gente, nos meus lotes, algo está errado, né? Olha que bonita. Você coloca uma blusa de alcinha por baixo, fica maravilhoso. E a manguinha, olha só a manguinha, gente. A manguinha é bufante, viu? Ó, ela estica bem. Olha só. Ela estica bastante. Então, se não tiver lurex nos meus lotes, tem uma coisa de errado, né? Ai, ai, meu Deus. Ó, esse aqui está até com etiqueta, meninas. É uma blusinha no tamanho M. Olha que linda, gente, no animal print. Aí, ela tem aqui, ó, esse detalhezinho aqui, assim. Eu achei que estava rasgado, sabe? Mas não é, não. É que ela tem essa abertura, assim. É uma peça muito bonita, né, gente? Olha. Bem diferente. As meninas amam esse estilo de pecinha. As meninas são mais magrinhas, amam esse estilo de coisinha, assim. Elas gostam demais. Nossa. Eu já amei. Até hoje, né? Se tiver alguma, assim, legal, assim, do meu tamanho, é claro que eu vou garimpar, né, meninas? Que essas coisinhas diferentes, assim, são legais. Essa daqui vai ser o quê? Deixa eu ver se vai ser PM. Vai, vai servir, sim. Ops. Caiu, gente. Essa aqui é no tecido. Olha que fofura, meninas. Olha que lindinha, gente. Olha essa estampa. Que fofura. Vou fazer assim, ó. Pra depois vocês não reclamarem. Que eu não estou mostrando a pecinha direito, tá? A próxima peça é uma calça branca jogger. Vai vestir aí até um 38, tá? Eu acredito. Olha, com elástico. Também tem que colocar um shortinho, né, meninas? Ó. E aqui ela é assim, ó. Olha só pra vocês verem. Atrás ela é assim. Com bolso, tá, gente? A próxima peça é uma blusa de frio, que também está um charme. Olha. Aqui ela é assim, ó. Aqui ela está assim. Olha, meninas. Que linda, gente. Olha esses detalhes. Maravilhosa. A próxima peça... Nossa, que bonita. Que linda. A gente ganha aqui pra tantas peças que a gente acaba nem lembrando depois, ó. Essa vai vestir um G. Ou GG, tá? Olha. Linda, linda. Perfeita. Temos uma saíta na cor verde. Uma saia, ó. Essa vai vestir um P. Olha que gracinha. Vai ficar mais curtinha, né? Olha pra vocês verem o tecido. Tenho essa blusinha de malha. Olha, meninas. Assim e assim. Deixa eu ver aqui. Deve vestir quase um G também, porque ela estica. Tenho essa camisa amarela. Maravilhosa. Olha que linda. Ela é no tecido mais arrumadinho. Ó, gente. Vai vestir quase um G também, tá? Olha que linda. Já vou até deixar aqui pra tirar foto de capa. Tenho essa saia. Essa deve vestir quase 38, tá? Ó. Entre 36 e 38. Olha o charme, gente, desses bordados. E eu tenho essa outra aqui, que é de malha. É o que que é? É uma blusinha também. Olha que fofa, meninas. Olha que linda, gente. Ó. Linda, linda. Maravilhosa, tá? Então, é isso. Gostou? Me chama aí, tá? No WhatsApp, pra eu estar simulando frete pra você. E é isso, gente. Aguardo vocês, então, no próximo lote, que vai ser daqui a pouco. Porque eu tô soltando vários lotes pra vários de vocês terem oportunidade de garimpar. Lembrando que eu tenho bastante pecinhas aqui, então, vou estar soltando mais. Se eu não conseguir soltar tudo hoje, vou soltando aí durante a semana, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.